Façam o seu registro biomédico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Passo a presidência para o meu querido amigo, deputado Celinho do Sintrossel, para que ele faça a leitura de projeto de lei de miatoria, de requerimento de miatoria. Sobre a mesa, requerimento do projeto de retirada de pauta do projeto de lei 2170 de 2015. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Tiago Cota. Obrigado, deputado Celinho do Sintrossel. Aproveito também para agradecer a deputada Alê Portela pela gentileza de se fazer presente nesta nossa reunião, nesta nossa audiência. É muito importante a presença de uma mulher que tem a política no sangue, que já milita na política há tantos anos. Aproveito também para levar meus cumprimentos ao seu pai, à sua mãe, ao seu irmão, que foi nosso colega aqui nas duas legislaturas anteriores. Eu adentrei essa casa junto com o Léo Portela e tenho por ele um carinho muito grande. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação de plenário. Requerimento número 864 de 2023, em turno único. Requer seja encaminhado a presidente da Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte, a BH Trans, pedido de informações sobre a quantidade e o valor total das multas aplicadas pela empresa nos anos de 2018 a 2022. Autor, deputado Eduardo Azevedo. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permanecem como se encontra o aprovado requerimento. Requerimento 878 de 2023, em turno único. Requer seja encaminhado à prefeita de contagem, pedido de informações sobre as seguintes questões. As seguintes questões. Afetas da Secretaria Municipal de Transporte. Quantas multas foram aplicadas pela Secretaria nos anos de 2018 a 2022 e qual o valor total de multas aplicadas pela Secretaria nos anos de 2018 a 2022. Autor, deputado Eduardo Azevedo. A deputada e os deputados que o aprovam. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permanecem como se encontra o aprovado requerimento. Requerimento 1030 de 2023, em turno único, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a CEPLAG, pedido de providências com vistas à instalação de sinal de telefone, móvel e internet nas seguintes localidades. Povoado de Pompeu, em Assucena. Povoado de Boa Esperança, em Belo Oriente. Povoado de São Geraldo, em Peçanha. Córrego, em Cruzilhada, em Coroaci. Povoado de Graçópolis, em Bé de Minas. E povoado de São José Limoeiro, em Aimorés. Autor, deputado Ines Cândido. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permanecem como se encontra o aprovado. Requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Em votação, requerimento. 1031 de 2023, em turno único. Requer seja encaminhado ao prefiro do governador Valadares e ao secretário nacional de aviação civil, pedido de informações sobre o andamento da reforma e da ampliação do aeroporto de governador Valadares e a previsão de conclusão das obras. Autor, deputado Ines Cândido. Ines Cândido. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permanecem como se encontra o aprovado requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. A presidência passa a apreciação dos requerimentos recebidos na última reunião da comissão. Requerimento 793 de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 9, concominante ao artigo 233, parágrafo 12, do regimento interno, seja encaminhado ao diretor-geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, pedindo informações a respeito do andamento das obras de pavimentação no trecho da MG 402 entre os municípios de Pintópolis e Urucuia, com atividade iniciada em 15 de agosto de 2022, mas ainda sem resultados previdos para a população. Sala de Comissões, 28 de março de 2023. Deputado Cristiano Silveira, em votação, requerimento a deputados e deputados com a prova, permanece como se encontra, aprovado. Requerimento 819 de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhada às empresas Claro, Vivo, TIM, em Belo Horizonte, pedido de providências para instalação de antenas de comunicação no distrito de Campo de Salinas, em Prudente de Moraes, tendo em vista o número de expressivos de moradores e a falta de cobertura móvel. Sala de Comissões, 21 de março de 2023. Deputado Douglas Melo, em votação, requerimento a deputados e deputados que o aprovam, permanece como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 820. Deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a regulamentação de bicicletas elétricas e motorizadas, a fim de que seja elaborado um dossiê no final do debate, a ser encaminhado ao Ministério dos Transportes. Sala de Comissões, 22 de março de 2023. Deputado Douglas Melo, em votação, requerimento a deputados e deputados que o aprovam, permanece como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 821 de 2023. Excelentíssimo, seu presidente da Comissão de Transportes e Comunicação, Abbas Públicas, deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao DR em Belo Horizonte, pedido de providências para a realização de obras de melhoria na galeria situada nas proximidades do quilômetro 420 e 421 da rodovia EMG 120, entre os municípios de Itabira e Santa Maria de Itabira. Sala de Comissões, 21 de março de 2023. Deputado Douglas Melo, em votação, requerimento a deputados e deputados que o aprovam, mas como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 822 de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao DR, pedido de providências para a instalação de redutores de velocidade na rodovia EMG 010, precisamente no quilômetro 56, nas proximidades da entrada do condomínio Aldeia Jaguará, no município de Jabuticatubas. Sala de Comissões, 17 de março de 2003. Deputado Douglas Melo, em votação, requerimento a deputados e deputados que o aprovam, mas como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 823. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao DR, pedido de providências para o recapiamento com urgência da rodovia EMG 232, no trecho que liga os municípios de Patinga, Mesquita, Joanesia e Braúnas. Sala de Comissões, 20 de março de 2003. Deputado Douglas Melo, em votação, requerimento a deputada e os deputados que o aprovam, mas como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento de número 900, 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, regimento interno, seja realizada audiência pública para apresentação e discussão dos investimentos, recursos e obras da Vale, no Vale do Aço e no Leste Mineiro, a partir das contrapartidas da programação antecipada dos contratos de concessão de estrada de ferro Vitória a Minas, bem como o planejamento geral e os cronogramas físicos e financeiros executados a serem realizados. Sala de Comissões, 30 de março de 2003. Deputado Sérgio Sintrossel, em votação, requerimento a deputada e os deputados que o aprovem, permanece como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 919, 2023. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alínea E do regimento interno, seja encaminhado ao DR. E ao presidente da Concessionária de Vias e Rodovias Centrais do Brasil, S.A., triunfo com SEBRA em Goiânia, e ao presidente da Agência Nacional de Transportes Terrestres, pedido de informações e providências sob o contrato da duplicação da rodovia BR-262, cujas obras na região do Alto Paranaíba, Triângulo e Centro-Oeste deveriam ter sido finalizadas em 2019. Ressalta-se que essa concessão se deve à urgente necessidade de melhorias, de melhorar as condições de trânsito e transporte na região, reduzindo os acidentes e mortes. Sala de Comissões, 31 de março de 2003. Deputada Maria Clara Marra. Em votação, requerimento a deputados e deputadas que o aprovam, mas como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão, 938, 2023. O deputado que subscreva, queira você, excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 9, concombinante com o artigo 233, parágrafo 12, do regimento interno, seja encaminhado ao governador do Estado de Minas Gerais, pediu informações sobre o posicionamento do governo estadual em relação às seguintes questões. Questão 1. O governo do Estado é favorável ou contrário à manutenção de atividades do aeroporto Carlos Prats? Caso seja o contrário, por que motivo? Questão 2. Existe a possibilidade de mudança no entendimento do governo do Estado, expresso no ofício sem infra DTA, número 27 de 2023, onde descarta interesse de assumir a gestão do aeroporto Carlos Prats, ainda que provisoriamente. Terceiro. Seja se confirmada a desmobilização do aeroporto Carlos Prats, há algum estudo ou levantamento sobre os espaços que vêm sendo ventilados pelo governo estadual para suprir a necessidade de pouso, decolagem e permanência das aeronaves? Quarto. Qual a avaliação do governo acerca do impacto sobre o desenvolvimento econômico do Estado, caso esse equipamento de infraestrutura e mobilidade seja desativado? Sala de Comissões. 3 de abril de 2023. Deputado Dorgal Andrade. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam, permanece como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 941 de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5, combinado com o artigo 128 do regimento intento, seja realizada audiência pública conjunto com a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte para debater a regulamentação de bicicletas elétricas ou motorizadas, a fim de que seja elaborado no final do debate um dossiê a ser encaminhado ao Ministério dos Transportes. Sala de Comissões. 4 de abril de 2023. Deputado Douglas Mello. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam, permanece como se encontram. Aprovado. Sala de Comissão 955. Requerimento de Comissão 955 de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais a realização de audiência pública com o objetivo de discutir políticas públicas para a diminuição do número de acidentes causados por embriaguez ao volante no Estado de Minas Gerais. Sala de Comissões. 3 de abril de 2023. Deputado Charles Santos. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam, permanece como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de Comissão 956 de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 9, concomitante com o artigo 233, parágrafo 12, do regimento em tempo, seja encaminhado à chefe adjunta da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido de informações sobre o número de indiciados nos últimos 12 meses do Estado de Minas Gerais pelo crime de embriaguez no volante, além das estatísticas dos desobramentos das investigações, visando, assim, a implementação de políticas públicas que fortaleçam o trabalho investigativo na conclusão das investigações e combate ao referido ato criminoso. Sala de Comissões. 3 de abril de 2023. Deputado Charles Santos. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam, permanece como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 957, de 23. O deputado que subscreve requer a vossa excelência no sentido do artigo 100, parágrafo 9, concomitante com o artigo 233, parágrafo 12, do regimento em tempo, seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura, pedido de informações sobre a implementação de ações que visam a prevenção de acidentes envolvendo ciclistas nas rodovias estaduais, notadamente nas rodovias que possuem extensão na RMBH, como, por exemplo, a LMG 800, altura do município de Lagoa Santa, trecho este que tem grande volume de praticantes do ciclismo, evitando, assim, que acidentes envolvendo os esportistas ocorram no Estado. Sala de Comissões, 3 de abril de 1923. Deputado Charles Santos. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 958, de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência no tempo do artigo 100, parágrafo 9, concomitante com o artigo 233, parágrafo 12 do regimento em tempo, seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de informações sobre o número de operações dominadas de lei seca de combate à embriaguez ao volante nos últimos 12 meses e os respectivos desdobramentos, como prisões em flagrantes, vítimas fatais decorrentes da ingestão de álcool no trânsito, dentre outros dados para a implementação de políticas públicas visando extinguir acidentes dessa natureza no Estado de Minas Gerais. Sala de Comissões, 3 de abril de 2023. Deputado Charles Santos. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 959, de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência no tempo do artigo 100, parágrafo 9 do concomitante com o artigo 233, parágrafo 10 do segundo, regimento intensa, seja encaminhado ao DR, pedido de informações sobre a atual quantidade de praças de pesagem ativas nas rodovias estaduais e se há algum estudo da quantidade ideal para atender toda a malha rodoviária estadual, conferindo maior segurança dos usuários das rodovias, evitando, assim, tráfego de veículos com sobrecarga que podem ocasionar acidentes. Sala de Comissões, 2 de abril de 2023. Deputado Charles Santos, em votação, requerimento ao deputado dos deputados que o aprovam permaneçam, como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 960, de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência no tempo do artigo 100, parágrafo 9 do concomitante com o artigo 273, parágrafo 10 do segundo, regimento intensa, seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações com o comando responsável pelo município de Juiz de Fora, sobre o patrulhamento e o respectivo número de ocorrências no transporte público municipal, visando garantir a segurança dos usuários e trabalhadores do sistema de transporte público. Sala de Comissões, 31 de março de 2023. Deputado Charles Santos. Em votação, requerimento ao deputado dos deputados que o aprovam, como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 962, de 23, o deputado que subscreve requer a vossa excelência no tempo do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento de intentos, seja encaminhado ao DR e à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de providência para que seja realizado estudo de viabilidade para a construção da rotatória no quilômetro 68 da rodovia MG 223, próximo ao acesso do Distrito de Santa Luzia, no município de Cascalho, Rico. Solicito, alternativamente, estudo para implantação de redutores de velocidades, visando oferecer maior segurança aos usuários que necessitam acessar ao referido distrito. Sala de Comissões, 30 de março de 2023. Deputado Charles Santos. Requerimento 997, de 23, a deputada que subscreve requer a vossa excelência no tempo do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento de intentos, seja encaminhado ao companheiro de Polícia Militar de Meio Ambiente, ao Departamento de Edificações de Rodagem do Estado de Minas Gerais e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de providências para que se proceda à fiscalização e apreensão dos animais abandonados nos rodovias do Estado de Minas Gerais, em especial da região metropolitana de Belo Horizonte, com vistas a garantir a segurança do trânsito e evitar acidentes envolvendo veículos automotores e motocicletas, e também proceda à fiscalização junto aos detentores de animais que possuem propriedades próximas às rodovias, visando a conscientização quanto à importância de manter os animais devidamente protegidos e em local seguro, a fim de evitar que estes sejam abandonados nas vias públicas. Sala de Comissões, 5 de abril de 2023, deputada Nayara Rocha. Em votação, requerimento, a deputada dos deputados que aprovam, pelo menos como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 1005 de 2023, a deputada que subscreve requer a vossa excelência, o servo do artigo 103, parágrafo 3º alineado, o regimento interno, seja encaminhado ao DR, pedido de providências para recapeamento asfáltico na LMG 738, Douradinho, Santa Rosa. Sala de Comissões, 14 de abril de 2023, deputada Maria Clara Marra. Em votação, requerimento, a deputada dos deputados que aprovam, pelo menos como se encontra, aprovado o requerimento. Nesse momento, a presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior aprovação. Obrigado, deputado Celinho. Requerimento em comissão, número 125 de 2023, 1.251 de 2023, deputado Douglas Melo. Requerimento 1.252 de 2023, deputado Douglas Melo. 1.253 de 2023, deputado Douglas Melo. 1.254 de 2023, deputado Douglas Melo. 1.255 de 2023, deputado Douglas Melo. 1.256 de 2023, deputado Douglas Melo. 1.261 de 2023, deputado Leleco Pimentel. Requerimento de comissão, 1.105 de 2023, deputada Ione Pinheiro. Requerimento de comissão, 1.220 de 2023, deputada Nayara Rocha. Requerimento de comissão, 1.260 de 2023, deputado Celinho do Centro ao Céu. 1.262, deputado Eduardo Azevedo. 1.263, deputado Eduardo Azevedo. 1.264, Eduardo Azevedo. 1.265, Eduardo Azevedo. 1.266, Eduardo Azevedo. 1.267, Eduardo Azevedo. 1.268, Eduardo Azevedo. 1.269, Eduardo Azevedo. 1.270, Eduardo Azevedo. 1.271, Charles Santos. Requerimento 1272, Charles Santos De 2023, Charles Santos Requerimento 1273, de 2023, deputado Charles Santos Requerimento 1274, de 2023, deputado Charles Santos Requerimento 1275, de 2023, deputado Charles Santos Requerimento 1276, de 2023, Charles Santos Requerimento 1277, Charles Santos 1278, Charles Santos Indago a deputada e os deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase Cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião originária determina a lavada toda a ata e encerra os trabalhos